Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Ana e vivo aqui em Portugal com minha família. O vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a respeito do município de Covilhã. Muitos seguidores me pediram pra fazer esse vídeo aqui, contar sobre o custo de vida, como é morar aqui, tipos de trabalho, enfim. Bora lá pro vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês. Se você está em busca de um lugar tranquilo e um lugar seguro, e além disso, pensa futuramente em fazer um curso de graduação, mestrado, doutorado aqui em Portugal, o lugar ideal pra você morar é Covilhã. O município está situado na Cova da Beira, na Beira Baixa, e faz parte do distrito de Castelo Branco, bem no centro de Portugal. Fica exatamente a duas horas e meia de distância do Porto ao norte, quanto de Lisboa ao sul. É exatamente duas horas e meia, tanto pra Porto quanto pra Lisboa. Ou seja, Covilhã está bem localizada estrategicamente. Se você quiser passear pra Porto, você vai. Se você quiser ir pra Lisboa, você vai também. Ou seja, está ali no miolo das duas principais cidades do país. Cerca de 555 km² de área e 51.800 habitantes contam a história de Covilhã, que faz fronteira a norte com os municípios de Ceia e Manteigas, a nordeste com Guarda, a leste com Belmonte, a sul com Fundão, e a oeste com Pampilhosa, da Serra e Arganil. A cidade é caminho para a famosa Serra da Estrela, nome dado à cadeia montanhosa, com as maiores altitudes de Portugal continental. É o destino de muitos turistas que desejam se encantar pela neve na época do inverno. Ou seja, Portugal tem lugar que neva, sim. Antes, cidade e fábrica, a partir da específica atuação, indústria dos labifícios. Hoje, Covilhã caracteriza-se por ser um município que progride junto com a Universidade da Beira, interior. Além disso, vale citar aqui também que Covilhã era conhecida como a Manchester portuguesa, devido à sua longa tradição de produção têxtil. Atualmente, possui áreas industriais e rurais, com foco na atividade agrícola, voltada para a produção de azeite, vinho e frutas. Uma curiosidade é que o município se divide em parte alta, onde fica o centro histórico e a zona mais próxima ao polo principal da universidade e a parte baixa, onde estão os supermercados. Alternativas em restaurantes e ainda um shopping center, o Serra Shopping. Covilhã cultiva pontos turísticos históricos, possui alguns bares e ainda promove eventos direcionados para os estudantes. Sua população é formada por jovens e pessoas de terceira idade, assim como também famílias que escolheram essa cidade como local de sua morada, com foco exatamente para investir na educação dos seus filhos. Morar em Covilhã é respirar o ar puro do interior, ter contato com a cultura da região, apreciar bons queijos e vinhos, ou seja, residir num local bem acolhedor. Qual é o custo de vida de Covilhã? Por ser um local interiorano, Covilhã oferece um custo de vida inferior em comparação às grandes cidades do litoral de Portugal. Sendo assim, trabalhadores independentes ou os estudantes que buscam residência podem alugar seus apartamentos ou quartos em casas compartilhadas por preços competitivos. Tudo vai depender da localização, do estado do imóvel e do seu tamanho também. Apartamentos de um quarto, aqueles chamados T1, na região central, eles custam entre 250 e 350 euros. Mas em outras freguesias, ou bairros, como nós falamos, o custo pode baixar ainda mais. Já o preço mensal de um quarto T2, que são dois quartos, varia entre 350 e 550 euros. Já no caso de ser um imóvel T3, aquele que tem três quartos, o valor gira entre 500 e 750 euros. Com a grande movimentação dos alunos que residem nesse município, é fato que o mercado imobiliário vem sido aquecido. E por esse motivo, as imobiliárias incorporadoras têm investido em novas construções. Agora eu vou falar sobre outras despesas mensais para quem quer morar em Covilhã. No que diz respeito aos serviços básicos, que envolvem eletricidade, aquecimento, água, lixo, por exemplo, para um apartamento de 85 metros quadrados, os custos vão de 50 a 100 euros mensais. E os serviços como televisão a cabo, internet e telefone ficam na média de 45 mensais. Entretanto, se a ideia é viver nesta cidade de Portugal, só para ter uma ideia sobre fazer refeições fora de casa, você pode pagar de 5 a 9 euros no menu simples ou de 15 a 30 euros para duas pessoas com uma bebida e um café incluso. Quando o assunto abrange transportes, o bilhete do ônibus, o autocarro, tem o valor de 1,30 euro. E o passe mensal, que é recarregado através de um cartão, pode custar de 20 a 25 euros mensais. De acordo com a distância. Por outro lado, a tarifa normal de início de corrida e um táxi vai contar com um valor de 3,75 euros. Na central de caminhonagem, como é conhecida a rodoviária aqui em Portugal, ou na estação de comboios, que é de onde partem os trens, há fácil acesso para ônibus, ou trens que seguem até outros pontos do país. Assim, uma pessoa paga, em uma passagem em um ônibus intermunicipal de Covilhã para Porto, 17,50 euros. Ao fazer uma média do custo mensal aí, uma pessoa, um jovem adulto, consegue gastar mensalmente 500 euros, e um casal consegue gastar aí 750 euros. No entanto, vale eu ressaltar aqui para você que isso tudo vai depender dos hábitos de consumo de cada pessoa. A educação em Covilhã, a UBI, com um total de cinco polos, artes e letras, ciências, ciências da saúde, ciências sociais e humanas, e engenharia. A Universidade da Beira Interior é uma instituição de ensino público do município. De acordo com os recentes rankings que avaliam as instituições de ensino da Europa, ela está em destaque como sendo uma das dez melhores universidades de Portugal e uma das 150 melhores universidades do mundo. A entidade, fundada em 1986, abrange um conjunto de faculdades, departamentos e centros em diferentes áreas do conhecimento e conta hoje com mais de 8 mil alunos. Possui uma vasta oferta de cursos e dispõe de estruturas laboratoriais e de investigação. Sua filosofia é baseada em apoio ao ensino, com fortes ligações à sociedade e ao universo empresarial. A história da UBI começa em 1973 com o Instituto Politécnico de Covilhã. Seus primeiros alunos ingressaram nos cursos de Engenharia Têxtil e Administração e Contabilidade em 1975. Em 1986, a universidade recebe o nome de Universidade da Beira Interior. Agora, como é o clima em Covilhã? O clima em Covilhã é mediterrâneo, sendo que as chuvas são mais escassas no verão e abundantes no inverno. No verão, as temperaturas altas podem chegar a 40 graus. O mês mais quente é agosto, mas desde junho o calorzinho já pode ser sentido. Há também o perigo com os incêndios florestais, bem comuns em várias cidades de Portugal. Por outro lado, o mês mais frio é janeiro, com média de 6 graus. A temperatura também pode chegar a 0 graus. O frio aumenta conforme a altitude, no entanto, as ocorrências de neve acontecem nas áreas mais elevadas, como na localidade de Penhas da Saúde, a 1.500 metros de altitude. Na área urbana, a neve raramente surge. De outubro até maio, as chuvas são uma realidade constante e atravessam o outono, o inverno e até mesmo um pouco da primavera. Deste modo, a umidade do ar torna-se mais elevada ao longo destes meses. O que fazer em Covilhã? Nem só da belíssima Serra da Estrela vive Covilhã, não é mesmo? A New Hand Lab é um projeto que surgiu com a colaboração de diferentes artistas e que funciona onde era a fábrica de lânifícios. Antônio Estrela, considerada a mais antiga de Covilhã. A ideia do lugar é manter ativas as lembranças que remontam o uso e o colorido da lã. O espaço de co-working está aberto tanto para os artistas envolvidos com os trabalhos artesanais, quanto para os turistas e moradores. As visitas ocorrem todos os dias das 14h30 às 18h. Agora, se o interesse é por street art, as ladeiras do Pelourinho, na parte alta, podem guiar aventuras a pé pelas ruas estreitas de Covilhã. Além disso, logo atrás da Câmara Municipal, há uma escadaria e, a partir desse ponto, fica mais fácil começar a entrar em contato com as obras, pintadas nos muros e nas paredes vinculadas à história e ao patrimônio da cidade. Como exemplo, a lã, o fado e a neve são alguns dos temas de inspiração para as belas pinturas que podem ser vistas. Já no verão, Covilhã tem várias praias fluviais muito conhecidas. Pou, Valielas, Sameiro, Unhais da Serra e Loriga são exemplos de locais com águas límpidas e cristalinas para frescar o calor de qualquer turista. Se você gosta de um friozinho no inverno e gosta de pagar arrendamentos mais baratos, Covilhã é ideal para você. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Dá uma navegada por todos os vídeos daqui. Deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo aqui. Se inscreve aqui no canal também e eu te espero no próximo vídeo do meu canal. Até lá! Tchau! Tchau!